Com o nome de Matos, Aécio Neves está programando visita ao Nordeste em Março? É, sem sombrio, o presidente Aécio Neves irá fazer um roteiro no Nordeste para ele, fortalecendo principalmente as eleições municipais. É uma missão de, aqui no Ceará, visitar a região do Carini, a região do Portanto, dependendo da agenda até a região do Norte. O presidente Aécio, o presidente do PSDB, lá da Lata, você vai adotar, você vai também fortalecer todas as eleições municipais, principalmente daqueles municípios com mais de 50 mil eleitores. apresentando uma proposta de gestão do PSDB. O PSDB é um partido que tem modelo de gestão, tem grandes governadores que administrem os seus estados, a exemplo que foi o Itácio Eressat, aqui no Estado do Ceará. Então, essa proposta de gestão é que está sendo publicizada pelo Aécio e nós possamos fazer com que haja a saída dos municípios desse sufoco que passa em termos administrativos. Não é descartado o candidato de Fortaleza? Então, em Fortaleza nós estamos debatendo, lado a lado, com o senador Esponja, com o presidente do partido aqui em Fortaleza, com o doutor Fernando Passanho, buscando uma candidatura própria ou coligação. Uma coligação com o Itô, coligação com o Carlton Wagner, com o Ito Alí. Então, há um diálogo entre vários partidos, a fim de nós fazermos uma proposta para o município de Fortaleza. Muito mais que nome, nós estamos vendo quem pode apresentar uma proposta viável, plausível de ser executada a fim de nós melhorarmos os indicadores sociais e econômicos de Fortaleza. A janela partidária abre agora quinta-feira e o PSDB vai ganhar mais gente ou vai perder? Não, há uma sinalização de adesões, de mais uns quadros parlamentares. A princípio, nós só vamos perder talvez um, que é o Frescaio. Nós perdemos, infelizmente, o Álvaro Dias no Senado, mas estamos tentando fazer o que é nosso constitucional. O problema é ser, na Câmara Federal, a terceira força em termos de número de deputados da bancada. Não acredito que há ganho no PSDB em termos da abertura da janela, que vai permitir os deputados não darem de partido sem perder seus mandatos. E aqui no Ceará? Aqui há uma movimentação. O Macedão já saiu do partido que era para esse tempo do tempo. O Odorico descaracterizou-se do PT, está saindo do PT. E existe uma sinalização também que talvez outro deputado do PT possa sair. E quem sabe ainda, finalmente, o que é que vai acontecer. O Vitor Valim, não sendo entregado à prefeitura de Fortaleza pelo PMDB, sairá do PMDB. Então, eu acredito que é o dia 15 de março. Nós temos esse novo redesenho político, não só no Ceará, mas no Brasil como for.